Criança gosta de brinquedo e na Tok Tok Brinquedos é o lugar certo pra você presentear toda a molecada nesse dia das crianças. São 26 anos de tradição, então você pode pesquisar e comprovar que a Tok Tok é o lugar certo pra você comprar o presente do dia das crianças. E a gente vai falar da Lego. Dá uma olhada, coleção completaça da Lego e tem novidade. É, é a Lego Minecraft. Muito legal o videogame que virou Lego. E ainda tem pra você a linha dos brinquedos bandeirantes. Tem o triciclo, o quadriciclo, todos eles elétricos. Tem as bicicletas bandeirantes, pra você ter uma ideia, essa bicicleta bandeirante tá saindo só R$ 189. Agora vamos falar da linha da Hasbro. Dá uma olhada na Baby Alive, coleção completa. E você tem os destaques, tem a Hora de Comer e a Comilona. Elas, além de você alimentar as bonequinhas, elas fazem caquinha. Ah, que legal. Aproveita. E tem também muita novidade de Nerf. Dá uma olhada aqui, ó. Olha a quantidade de Nerf. Tem de várias opções e ainda tem agora com água. Opção de água. É isso mesmo. Aproveita, divide no cartão em até 10 vezes. Dois endereços pra você aqui na Aracetuba Shopping, em frente à praça de alimentação. E também na Silva Jardim número 35, com entrada pela General Glicério. Aproveita. Criança gosta de brinquedo. 26 anos de tradição. Tok Tok Brinquedos. Vem pra cá.